Você aí que é fã de notícias e investidor de criptomoedas não pode deixar de acessar o Monarquia Notícias e Criptomoedas da Odisse.com A comunidade onde você fica sabendo as últimas notícias do Brasil e do mundo e também do mercado de criptoativos Nós deixaremos na descrição deste vídeo o link para você ser o nosso seguidor na Odisse.com na nossa nova comunidade Monarquia Notícias e Criptomoedas Participe!